Oi, tudo bem? Eu estou fazendo esse vídeo para mostrar a continuação daquele tapete verde em barbante. Eu estou usando esse barroco multicolor e eu estou fazendo esse vídeo para mostrar agora como trocar a linha, o barbante, porque eu cheguei até aqui onde vocês estão vendo o tamanho do meu tapete, já está bem grandinho, né? E o fio, meu barbante do primeiro novelo já acabou. Então, para quem já faz crochê, isso é bem fácil, né? Trocar o fio, né? Mas para quem está começando agora, eu vou mostrar para vocês como que se coloca um fio novo no trabalho, sem precisar dar nó, né? Porque se der um nó, vai ficar feio, vai aparecer o nó no trabalho. Então, a gente tem que entrar com um fio novo sem aparecer, que você precisou trocar de fio, né? Então, esse já é o segundo novelo que eu vou entrar para fazer esse trabalho, tá bom? Vamos lá? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu decidi terminar nessa pétala aqui para embutir o fio velho e o fio novo nas pétalas das flores que eu estou fazendo, né? Então, eu vou entrar aqui no miolo da flor e vou puxar o fio assim direto, ó. Vou puxar até acabar. Então, já meio que dei um nozinho aqui, né? E vou deixar ainda esse fio e vou fazer os pontos com ele aqui embutido no meio, tá bom? E vou entrar com o fio novo. Vamos botar o fio novo aqui também para iniciar, no caso, a minha segunda pétala, né? Então, vou pegar aqui e vou começar a fazer as quatro correntinhas. Dois, três, quatro. Aí, vou fazer os pontos altos duplos e vou deixar sempre os fios aqui, ó. Vou segurar os fios junto com aquela correntinha do cordão que a gente faz para o fio ficar bem embutido no meio. Então, eu vou fazer a pétala. O segundo ponto alto duplo. E o fio tá lá, ó. Os fios estão ficando presos aqui, tá bom? Bom, o terceiro. E agora eu tenho os quatro pontos, né? Vou fechar tudo. Vou arrematar. Aqui. E aí, as quatro correntinhas para terminar a pétala. Desço lá no miolo, ó. Aqui, ó. O fio. Os dois fios aqui, ó. E faço ponto baixo. Já fiz a segunda pétala. E eu vou virar aqui atrás, ó. E os dois fios, ó. Estão aqui embutidos. Estão ficando embutidos. Então, eu vou dar um pause no vídeo. Vou terminar a flor. E aí, vou mostrar para vocês como é que vai ficar, tá? Segurei um pouquinho. Bem, já terminei a minha flor com as quatro pétalas. E aqui é o lado direito. Aqui é o lado avesso. Aí, vocês podem ver aqui, ó. O fio que estava acabando. E o fio novo. Já totalmente embutido dentro da flor. Então, tranquilamente, vocês podem chegar aqui e cortar esses fios. Porque o seu trabalho está totalmente protegido aqui, aqui dentro. Está todo embutido aqui. Os dois fios. O novo e o que acabou. Tá bom? Então, o resto do trabalho é continuar fazendo a florzinha, né? E emendando uma na outra. Como eu já mostrei nos vídeos anteriores. Tá? Então, o próximo passo vai ser eu chegar no final desse tapete. Para fazer o acabamento junto com vocês. Tá bom? Eu ia passar direto para esse estágio, né? O estágio do acabamento. Mas, como acabou o barbante no meio do caminho. Achei que era uma boa fazer o vídeo para mostrar a emenda, né? Do barbante velho com o barbante novo. Tá bom? Então, vamos torcer que nessas férias eu consiga terminar esse trabalho logo. Então, tchau, tchau e até a próxima.